Olá, hoje, segunda-feira, 30 de janeiro de 2023, são exatamente 9 horas e 40 minutos, 9 e 40, né? Gente, eu tô vindo aqui de Mauriti, tô no Ceará, e com tanta fofoca da transposição, a gente passa aqui, quando eu vi, eu digo, meu Deus, foi ali que Bolsonaro fez um vídeo com a safona, bora olhar se esse negócio tem água, é sério, viu, ó, a situação, tá vendo? E aqui nessa área ainda tem esse pouquinho de água, viu? Acabou, meu povo, estou em Jati, Ceará, vê se você pega aquela parte lá que tá 100, 100, 100, depois do carro, gente, é um absurdo, 30 dias do governo, 30 dias de governo, e vejam como é que está a transposição em Jati, aqui, Bolsonaro fez um vídeo, tocou sanfona e a água transbordava, e agora, veja a situação que aqui se encontra, pois é, gente, é bom a gente sair pra ir conferir, viu, quando tiver oportunidade e tiver condições...